Diga a bondade de Deus Deus é bom Diga, Deus é bom Diga pra quem tá do teu lado Querido irmão, Deus é bom Diga pro outro irmão Deus é bom Por gentileza, diga pra quem está na sua retaguarda Deus é bom Ei, olhe pra cá Deus é bom E é bom mesmo Deus é bom É bom mesmo Deus é bom Vamos cantar Deus é bom É bom mesmo Deus é bom É bom mesmo Fica em pé, vamos declarar isso Vamos lá, um, dois, três já Deus é bom É bom mesmo Tira o pé do chão Deus é bom É bom mesmo 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 Amém Assim só É sobre isso que eu vou falar Deus é bom E o salmista No salmo 65 Em versículo 11 Ele escreveu Eu estou profetizando pra você Eu estou profetizando pra você nesta noite De 2018 De 2018 Da tua bondade E as tuas pegadas Destilam fartura Seu ano de 2018 Será um ano Coroado Cercado Cercado Coberto Envolvido Abraçado Nos seus 365 dias Da bondade de Deus Da benevolência de Deus Do cuidado de Deus Do livramento de Deus Da paz de Deus Da prosperidade de Deus Da vitória de Deus Sobre você Quem crê nisso Diga sete vezes Aleluia 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 Boa Aleluia Bondade Deus é bom A bondade de Deus É sobre isso que eu estou falando Eu falei do salmo 103 O versículo 4 diz Redimes A minha vida Da perdição RA E me coroas De graça E de misericórdia RA E me coroas De benignidade E misericórdia Bíblia RC Mas na NTLH Diga RA É a Bíblia João Ferreira De Almeida Revista e atualizada Diga RC É a Bíblia João Ferreira De Almeida Revista e corrigida Diga Por favor NTLH É a Bíblia Nova tradução Da linguagem de hoje A nova tradução Da linguagem de hoje Salmo 103 Versículo 4 Diz Que o Senhor Redime Resgata Livra A nossa vida Da perdição E nos coroa De bondade Diga bondade É sobre bondade A bondade de Deus Que eu estou falando No Salmo 1 Primeiro capítulo Do livro de Salmos O salmista também fala Da bondade Ele começa dizendo Eu vou citar apenas Os versículos 1 a 3 E o terceiro fala Da bondade Da manifestação Da bondade Bem-aventurado O varão O homem Que não dá ouvido Ao conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores RC Pois será Como a árvore Plantada E nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Verso 2 Antes tenha O seu prazer Na lei do Senhor Leia a Bíblia E na sua lei Medita de dia E de noite Está falando Do justo Daquele que Está em Cristo Está justificado Pelo sangue De Cristo Aí o verso 3 Vai falar Da bondade De Deus Pois será O justo O cristão Quem está em Cristo Pois será Como a árvore Plantada Junta ribeiros De águas RC A qual dá O seu fruto Na estação própria E cujas folhas Não caem E tudo quanto fizer Diga Prosperará Ei Tudo que você Fizer em 2018 Prosperará 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 Sabe por quê? Porque você está Coroado Isto é Coroado No original Significa Cercado Protegido Abraçado Pela bondade De Deus 1,3 Salmo Parte final E tudo o que fizer Prosperará Diga Tudo o que eu fizer Nos 365 dias Do ano vindouro 2018 Prosperará Na RA diz Será bem sucedido Diga para o seu vizinho Eu estou profetizando Sobre você agora Tudo o que você fizer No ano vindouro Começa daqui a pouco Prosperará Você será bem sucedido Diga para ele Sabe por quê? Diga para ele Não tem nada a ver com você Não é pelos seus méritos Não é pelos seus talentos Diga para o seu irmão Não é pelas suas capacidades Diga para o seu irmão Não é pelas suas habilidades Vocações Inteligência Que aí É pela bondade De Deus Quem crê Diga aleluia Coroas Salmo 65,11 Está sendo projetado? Está? É bom que os irmãos acompanhem E se eu falar errado Me corrigem Coroas O ano Coroas Salmo 65,11 R.A. Coroas O ano Da tua bondade Coroar Aqui Significa No original Hebraico Da Bíblia Significa Atar Significa Cercar Significa Cobrir Proteger Deus Coroa O teu ano De 2018 Que vai começar Daqui a pouco Da sua Bondade Bondade de Deus Tem a ver com Seus atributos Deus é onisciente Sabe tudo Onipotente Tem todo poder Onipresente Está em todo lugar Deus é imutável No seu caráter Plenamente perfeito Santo, santo, santo E Deus é bom A bondade Faz parte do caráter De Deus É um atributo De Deus Diga aleluia Deus vai te abençoar Te favorecer Te prosperar Em 2018 Por causa Da bondade Dele Falar Tudo quanto você Fizer Diga amém O desafio Este É não ter uma mente Humana Natural Carnal Mas Cultivar Cultivar a cada dia Uma mente Espiritual Renovada Pela palavra De Deus Por que? Porque todo Pensamento Toda ideologia Toda psicologia Toda doutrina Toda teologia Todo ensino Exige uma prática Produz um perfil E gera um comportamento Repita por favor Todo ensino Toda teologia Toda filosofia Toda doutrina Faça assim Todo pensamento Exige uma prática Produz um perfil E gera um comportamento Ei Quanto mais você cultivar Dentro de si Que Deus é bom Para com você Tanto mais Você Será constrangido E será exigido De Viver uma prática De vida cristã Abençoada Ter um perfil De um crente Abençoado E um comportamento De um crente Abençoado Por que? Porque se a sua mente Estiver renovada Com a verdade De que Deus é bom 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 E ele se importa Com a sua vida Nos mínimos detalhes Dela E ele está sempre De olho em você Para te abençoar A sua vida Será uma vida Abençoada Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Diz assim No demais Irmãos meus Repita por favor Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é de boa fama Tudo que é amável Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisto pensai No demais Irmãos meus Tudo que é verdadeiro Tudo que é honesto Tudo que é justo Tudo que é puro Diga puro Tudo que é amável Tudo que é de boa fama Se há alguma virtude Se há algum louvor Nisto pensai Ei Eu estou aqui Hoje Agora Nesse culto Nessa pregação Construindo na sua mente A seguinte verdade Deus é bom 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 Ele se preocupa Nas mínimas coisas Com a sua vida Ele está preocupado Em te abençoar Ele está preocupado Em te prosperar Ele está preocupado Em te dar saúde Ele está preocupado Em te encher De poder e autoridade Para você conquistar Romper, vencer E prosperar Em 2018 A bondade de Deus Foi manifesta Na cruz A bondade de Deus Se consolidou Na cruz A bondade De Deus Se manifestou Na cruz Quando Cristo Quando Cristo Foi ao Calvário E pendurado No madeiro E pregado Disse em João Capítulo 19 Versículo 30 Está consumado Significa dizer Você Que está em Cristo É alvo Da bondade De Deus Diga A bondade de Deus Se manifestou Na cruz A bondade de Deus É o próprio Cristo Ele se fez maldição Para te abençoar Ele se fez doença Para te sarar Ele se fez rejeição Para o Pai Te adotar Como filho Amado Ele se fez Escárnio Viripêndio Vitupério Ignomínia Vergonha Desonra Para o Pai Te acolher Nos seus braços De amor E te honrar E te chamar De filho amado A bondade de Deus Se manifestou Na cruz Romanos capítulo 6 Versículo 23 Diz O salário do pecado É a morte Diga isso Por favor Mas o dom Gratuito De Deus É a vida Eterna Em Cristo Jesus O salário Do pecado É a morte No momento No momento que o homem Pecou Deus se irou Por causa do pecado Pecado É um certificado De dívida Pecado É um documento Em que consiste As leis Os mandamentos As ordenanças De Deus Quando o homem Pecou O homem Violou Transgrediu A lei De Deus E quando a lei De Deus É transgredida Violada Desobedecida Isso Atrai A penalidade E a penalidade Da lei De Deus É a morte 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 Por isso Que Paulo Disse em Romanos 6 23 O salário Do pecado É a Quando Cristo Foi a cruz Ele aboliu Ele anulou Cristo Aplacou A ira De Deus Por causa Do teu pecado O sacrifício De Cristo Na cruz Superou Foi além Foi maior Do que A ira De Deus Por causa Do teu pecado E a consequência Disso Foi o seguinte O sacrifício De Cristo Na cruz Absorveu Anulou Consumiu Com a ira De Deus Pastor Daniel Laro O que sobrou Então Sobrou a bondade Por isso Que Efésios Capítulo 1 Versículo 3 Diz assim Repita por favor Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Quem está comigo Diga amém Quem está amém Diga alegre Quem está alegre Diga aleluia Quem está aleluia Fale forte Vamos lá Por favor Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Isso Obrigado O qual nos abençoou Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Ei Eu estou dizendo Que A bondade de Deus Se manifestou Na cruz Cristo Cristo Atraiu Absorveu E aplacou A ira de Deus Por causa Do teu pecado E qual é a consequência Disso A consequência Disso É que só sobrou Para você Bondade de Deus Benção de Deus Saúde de Deus Prosperidade de Deus Favor de Deus Favor de Deus O favor de Deus Está sobre você A bondade de Deus Está sobre você A vitória de Deus Está sobre você Porque Cristo Aboliu Aplacou A ira de Deus Por causa Do pecado Do homem O grande desafio Eu disse no início Falar da bondade Não é difícil A questão é Acreditamos Ou não Acreditamos Que Deus é bom Diga Deus é bom Diga Eu acredito Que Deus é bom Quando é que eu e você Posso tirar o paletó? Dá licença Tenho dono Brincadeira Tenho dona Fora a ideologia de gênero Eva Duvidou Da bondade de Deus E o grande desafio Para mim Para você É este Não duvidar Da bondade De Deus Amaral No primeiro dia Do ano Primeiro de janeiro Não duvidar Da bondade De Deus No dia Dois de janeiro Trinta e um De janeiro Primeiro de fevereiro Dois de fevereiro Trinta e um De setembro Aquele dia mal Que a gente não está esperando Que venha uma doença Ou que venha uma tribulação Seja lá qual for Qual é a nossa tendência? Desacreditar na Bondade Sim ou não? Quando tudo vai bem A gente crê Mas quando as coisas Não vão bem A gente começa a questionar Bom Deus é bom Mas Para comigo Ele não está sendo O favor A bondade dele Não está sobre mim Essa é uma mentira Do diabo Que ele plantou No coração de Eva Gênesis capítulo 3 Versículo Gênesis 2 15 a 17 O Senhor Deus Tomou o homem Colocou no jardim Do Éden Para o lavrar E o guardar E Deus disse Comerás livremente Das árvores do jardim Mas do fruto Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Dela não comerás Porque no dia em que dela Comeres Certamente tu Morrerás Isto diga Morrerás Morrerás De novo Morrerás Gênesis capítulo 3 Versículo 6 E Eva Vendo que a árvore Era boa para se comer Agradável aos olhos Desejável para dar entendimento Tomou do seu fruto Diga Tomou do seu fruto Comeu e deu também Ao seu marido E ele comeu também Ei Por que é que Eva Comeu Desobedeceu Comeu do fruto Da árvore Da qual Deus disse Não coma Porque Satanás Gerou um engano No coração de Eva Acerca da bondade De Deus Satanás Incorporando-se Na serpente Na cobra Lá no Éden Foi até Eva Gênesis capítulo 3 Versículo 1 E disse assim Gênesis 1 Parte final do versículo Desculpem Gênesis capítulo 3 Versículo 1 Parte final A serpente Falando O diabo Falando pela boca Da cobra Da serpente Disse assim Para Eva É assim Que Deus Disse Não comereis De toda Árvore Do jardim RC Por favor Gênesis capítulo 3 Versículo 1 Parte final O diabo Disse Para Eva Repita por favor É assim Que Deus Disse Não comereis De toda Árvore Do jardim Olhe para cá Por favor Quando o diabo Falou isso Ele gerou dúvida No coração No coração No coração de Eva Acerca da verdade Da palavra Por que? Eva se confundiu E aí ela responde No capítulo 3 Versículo 3 Parte final Parte BC O Senhor O Senhor disse Eva falou Para a serpente Para o diabo Do fruto Da árvore Do meio Do jardim Dele não Comereis Parte final Do versículo 3 Gênesis Gênesis 3 3 E não Tocareis Diga Não comereis E nem Tocareis Mentira Eva se confundiu Deus disse Para não comer Deus não disse Que não podia Tocar Olha como O diabo Trabalhando na mente Eva Confunde Eva Ei Quando o diabo Disse No versículo 1 Do capítulo 3 De Gênesis Que eu acabei de citar Ainda pouco É assim que Deus disse Parte final do versículo Gênesis 3 1 É assim que Deus disse Não comereis De toda a árvore Do jardim Olha para cá Por favor O que que o diabo Gerou no coração De Eva Olha Deus Não é tão bom Coisa nenhuma Se ele fosse Tão bom Como parece Ele não teria Feito nenhuma Proibição Quem está entendendo Diga amém Quem entendeu Quando Satanás Questionou Eva É assim que Deus Disse Não comereis De toda a árvore Do jardim Na verdade Deus falou Para não comer Da árvore Do meio Do jardim Mas quando Satanás Faz esse questionamento Na verdade Satanás Muito astuto Ele gerou Confusão Na mente De Eva Quanto A bondade De Deus Se Deus fosse bom Ele não faria Qualquer proibição Diga comigo Por favor Deus é bom Diga três vezes Deus é bom Diga agora sete vezes Deus é bom Sabia que até mesmo Nas tribulações Deus está sendo bom Sabia que até mesmo Nas provações Aflições Intempéries Adversidades Momentos De crise Deus está sendo bom Romanos capítulo 8 Versículo 18 Diz assim Defendendo Biblicamente A verdade Que Deus é bom Até mesmo No dia mal De cada um de nós Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Deste tempo presente Não são para se comparar Com a glória Que em nós Há de ser revelada Romanos 8 18 Ei Deus é bom E a Bíblia Manda nós Nos alegrarmos No dia da prova E da tribulação Quer ver Tiago capítulo 1 Versículos 2 a 4 Tiago capítulo 1 Versículos 2 a 4 Tende por motivo De grande gozo O passar Diz por várias Provações Sabendo que a prova Da vossa fé Produz paciência Tenha porém a paciência Sua obra perfeita Para que sejais perfeitos E completos Sem faltar Em coisa alguma Está conseguindo Me acompanhar não? Não? Então vou pedir Vocês para repetirem Tiago capítulo 1 Versículo 2 Diga assim Tende por motivo De grande alegria O passar Diz por várias Provações Sabendo que a prova Da vossa fé Produz paciência Só até aí está bom Ei A Bíblia está dizendo Alegre-se quando você Estiver sendo provado Alegre-se quando vier Desemprego Porque se veio Desemprego Só com a notícia Com a notícia Que eu tenho para você Deus é bom Ele vai te dar Um emprego melhor ainda Alegre-se quando O médico disser Que a sua doença Não tem cura Por quê? Porque o médico Disse que a doença É sua Mas você vai dizer Alto lá Não é minha Jesus Cristo Levou sobre si Lá na cruz E eu já estou Sarado Tem dois mil anos E você vai poder Receber a cura divina Vai ter uma experiência Com o Senhor Vai ser um marco De Deus na sua vida E você ainda vai sair Testemunhando Para a glória de Deus Quem está entendendo Diga aleluia Vou correr Diga para quem está Do seu lado Por favor Não caia No engano Que o diabo caiu Acreditando na mentira De Satanás Quem insinuou Na mente de Eva Que Deus não é bom Diga sete vezes Deus é bom Coroas O ano da tua bondade O teu ano de 2018 Está coroado de bondade Diga amém Deus é bom Efésio capítulo 1 Versículo 3 Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Ele te abençoa Com todas as bênçãos O que é todas as bênçãos? Todas as bênçãos Todas as bênçãos É uma boa porta de emprego Para quem está desempregado Todas as bênçãos É saúde Para quem está doente Todas as bênçãos É um livramento de morte Para quem foi condenado A morte Todas as bênçãos É paz Saúde E prosperidade Em todo o ano Isso é que é Todas as bênçãos Todas as bênçãos Também É ficar alegre Na tribulação Crendo na bondade de Deus Que a tribulação Há de ser Um trampolim Para te levar Ao êxito Quem está entendendo O crente de Galiluia Primeira coisa que eu falei Repita por favor A bondade de Deus Se manifestou na cruz Em Cristo Segunda coisa Segunda verdade Que eu falei Diga Não cairei Na mentira do diabo Que confundiu Eva Dizendo Questionando A bondade de Deus Diga três vezes por favor Deus é bom Bata no peito Diga assim Deus é muito bom Para comigo Diga três vezes Deus é muito bom Para comigo Diga por favor O meu ano de 2018 Está coroado Cercado Abraçado Protegido Pela bondade de Deus Quem crê nisso Diga bem forte Três vezes Aleluia 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 Obrigado Fica com o seu A Que é a última mesmo Última coisa A lógica de Deus Não é como a lógica humana Diga em favor A lógica de Deus Não é Como a lógica humana A lógica de Deus É totalmente diferente Da lógica humana É tão verdade Que Paulo diz Em 1 Coríntios Capítulo 2 Versículo 14 E eu quero falar agora Da lógica de Deus Para você E finalizar A lógica de Deus Diz Está tudo mal Na ótica humana Na visão humana Na ótica de Deus Está tudo bem A lógica de Deus Diz Você olha As circunstâncias São tenebrosas O momento presente Da sua vida Tem sido Desafiador Difícil Tem sido um caos Uma catástrofe Faltando saúde Faltando harmonia No casamento Faltando Dinheiro Faltando prosperidade Faltando Tranquilidade Faltando paz Essa é a ótica humana Essa é a ótica humana Essa é a ótica humana Mas a ótica de Deus É fora da lógica humana A ótica de Deus A lógica de Deus Diz Está tudo bem Por quê? Porque Cristo disse Está consumado Diga comigo por favor Por a lógica de Deus A lógica de Deus Argumenta Das coisas maiores Para as menores E das menores Para as maiores 1 Coríntios 2,14 Eu citei Eu disse Vou citar O homem natural Não compreende As coisas do Espírito de Deus Porque ele parece Em loucura E não pode Entendê-las Porque elas Se discernem Espiritualmente Opa, obrigado A lógica de Deus É totalmente diferente Da nossa Porque a lógica de Deus Tem a ver com as coisas Do Espírito E as coisas do Espírito Só se explicam Pelo Espírito de Deus E a lógica de Deus Argumenta Das coisas maiores Para as menores E também o contrário Das menores Para as maiores Quero ilustrar isso Para ficar claro Em Mateus capítulo 6 A partir do versículo 26 Jesus Vai falando sobre Os cuidados da vida Diga O que comer O que beber O que vestir E ele diz assim Para os discípulos Olhem Mateus capítulo 26 Até o versículo 34 Ele diz assim Olhem Para os lírios do campo Olhem como eles se vestem Quem está comigo Diga amém Vejam Como eles se vestem Com tamanha formosura E o Senhor Jesus Diz para os discípulos Nem Salomão Me dá um pouquinho mais De retorno por favor Nem Salomão Que foi o rei Obrigado Mais rico E mais sábio Que houve Nem Salomão No seu reinado De esplendor De glória De poder De sabedoria De riqueza Se vestiu Tão bem Quanto os lírios Jesus disse Os lírios Não Trabalham Não fiam Não tecem E no entanto O pai Os veste Com uma formosura Maior do que aquela Que Salomão Em toda sua riqueza Se vestiu Depois Jesus Chama a atenção Dos discípulos E aponta Para as aves Dos céus E disse Olhem as aves Dos céus Não semeiam Não colhem E nem recolhem E nem guardem Celeiros As aves As aves Não são Agricultores Jesus disse No entanto Apesar de não Fazerem nada Só voarem E curtirem a vida O pai As alimenta Quanto mais Vós Que sois Filhos de Deus E aí Jesus Diz Em Mateus 6 31 RC Por favor Mateus 6 31 Jesus Diz Depois de fazer Essa explanação Ele diz Para os discípulos Não vos inquieteis Inquietar-se É preocupar-se É ficar ansioso Não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Com que nos vestiremos Diga para quem está Do teu lado Meu amado Em 2018 Não se preocupe Com os cuidados Da vida O que comer O que beber O que vestir Dinheiro Para pagar as contas Saúde E tudo mais Não se preocupe Aí no versículo 33 Jesus diz assim Ó Mas buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais Coisas Vos serão acrescentadas Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas as demais E todas as demais Coisas Vos serão acrescentadas O Senhor vai te acrescentar Em cada dia Do ano vindouro Saúde para você trabalhar Inteligência para você Conquistar Poder Para você vencer O Senhor te dará Em cada dia do ano vindouro Autoridade Para esmagar A cabeça da serpente O Senhor te dará Paz no coração Alegria Uma família Abençoada Próspera Frutífera Feche seus olhos O Senhor quer te encher de gozo Feche seus olhos Encha-se do gozo Do espírito Você que entrou aqui Esta noite Triste Abatido Abatida Olhando para o seu ano De 2017 E o seu coração O Senhor me Me testifica isso Há pessoas no nosso meio Seu coração está triste Abatido Mas o Senhor disse Um ano vindouro Na sua vida O ano de 2018 Eu vou cercá-lo Da minha bondade Eu vou te sustentar Eu vou te prosperar Eu vou te alimentar Eu vou te suprir Eu vou te abençoar Aleluia Outra ilustração Veja O Senhor pegou Coisas pequenas A lógica De Deus Argumenta Das coisas pequenas Para as grandes E das grandes Para as pequenas Eu estou ilustrando A lógica de Deus De coisas pequenas Para as grandes Pequena Por que? Lire do campo Abre do céu É muito menor Do que você É infinitamente Menor do que você E Jesus disse Se eu visto os lírios Se eu alimento as aves Quanto mais você Que é grande Porque é meu filho Agora Outra ilustração De coisas Pequenas Lógica de Deus Falando de coisas Pequenas Para grandes Mateus 7 7 a 11 Pedir E dar-se a buzá Buscar E Encontrarei-se O Senhor está te dizendo Bater E abrir-se a buzá Porque o que pede Recebe O que busca Encontra E ao que bate Se abre Qual dentre vós É o homem Que pedindo-lhe pão O seu filho Lhe dará uma pedra Pedindo-lhe peixe Lhe dará uma serpeite Sendo vós maus Porque bom É só Deus Sendo vós maus Levanto Sabei dar Boas dádivas Aos vossos filhos Lógica de Deus Argumentando De coisas Pequenas Para grandes E de grandes Para pequenas Sendo vós maus Sabei dar Boas dádivas Aos vossos filhos Quanto mais O Pai Celestial Dará Bens RC Coisas boas RA Aqueles que lhe pedirem Vem aqui para profetizar Essa noite Vou profetizar de novo Faça assim por favor Eu declaro Que os teus pedidos O bater da tua porta Na porta de Deus O clamor Do seu coração Para com Deus Será debaixo De espírito De conselho De conhecimento De entendimento De sabedoria De santidade De poder E de temor Espírito de revelação E quando você abrir a boca Para pedir Em cada dia Do ano vindouro Você vai pedir Debaixo Da sabedoria De Deus E por isso Os céus Estarão abertos Sobre você Porque dentro de você Habita Cristo Quem crê Diga aleluia E por último Falando da lógica De Deus E aí eu encerro Romanos 8 31 A 39 Eu vou mastigar um pouquinho Os versículos 31 e 32 Depois eu dou uma descorrida Até o 39 E fecho com um pequeno teatro E ali me vem louvar a Deus Com a banda Com os músicos Diga Deus é bom Bata no peito Ele me ama E vai coroar Os 365 dias De 2018 Com a sua bondade Sobre a minha vida Que diremos Romanos 8 31 e 32 RC Que diremos Pois a estas coisas Se Deus é por nós Quem Será Contra nós Ei Olhe pra cá Por favor Se você Que é de Cristo Está justificado Pelo sangue dele Crê que você É filho de Deus Então Deus É por você E se Deus É por você Eu te pergunto Quem será Contra ele Se Deus é por nós Quem será Contra nós Vou aplicar Se Deus é por nós Quem será Contra Deus Porque se ele é por nós Quem é contra nós É contra ele Não tenha medo da doença Quando ela vier Cria indignação E expulsa Deus é por você Ele não tem doença Para você Jeremias 29 11 Porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho A vosso respeito Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim Que desejais O que você deseja Em 2018 Paz Saúde Prosperidade Alegria Vitória Poder Alegria Na tribulação Fé Na aprovação Para que cada Prova e tribulação Seja um trampolim Para te julgar mais alto Em Deus Então saiba Então saiba Por revelação Que Deus é bom Ele se importa com você Ele se preocupa com você Aleluia Que diremos pois A estas coisas Se Deus é por nós Diga Quem será contra Deus Se Deus é por nós Quem será contra nós Romanos 8 31 Eu verso 32 Aquele Que nem mesmo O seu Aquele que nem mesmo O seu próprio filho poupou Diga aquele Que nem mesmo A seu próprio filho poupou Antes o entregou Por todos nós Diga antes O entregou RC O entregou Por todos nós Diga para o seu vizinho Deus É bom E te ama tanto Que ele não poupou O seu próprio filho Da morte de cruz Antes O entregou Por nós Diga o entregou Bata no peito Por mim Diga o entregou Aponte para o seu vizinho Por você Olhe para trás Diga o entregou Por vocês Faça assim O entregou Por nós Fica em pé E faz assim Fica em pé por favor E faça assim O entregou Por nós De novo O entregou Por nós Ascentes por favor Eu fiz ilustração De Mateus 6 E Mateus 7 Dizendo que A lógica de Deus Argumenta Das coisas pequenas Para as grandes Dar peixe Dar pão Para uma criança Ela é menor Do que o pai Alimentar Aves E vestir Lírios É menor Do que você Agora eu vou falar De coisas grandes A lógica de Deus É de coisas grandes Para pequenas também Significa coisas grandes Para pequenas aqui Coisas grandes São essas Ouça O perdão Dos seus pecados Isso é grande A tua justificação Pelo sangue de Cristo Isso é grande É ou não é? Atos capítulo 13 Versículos 38 E 39 NVI Nova versão internacional Eu quero porém Irmãos Que saibam Que mediante Jesus Lhes é proclamado O perdão dos pecados E por meio dele Todo aquele que crê É justificado De todas as coisas Das quais Não podiam ser Justificados Pela lei de Moisés Isso é uma coisa Grande ou não é? O perdão dos seus pecados E a sua justificação Você está perdoado Então não há condenação De morte eterna Para você que é o inferno Você está justificado Então Aquela velha natureza Deus olha para você E não enxerga mais A natureza Adâmica Pecaminosa Carnal dentro de você Deus agora olha Deus agora olha para você E enxerga A nova natureza De Cristo Dentro de você Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Assim que Daqui por diante Assim que Aquele que está em Cristo Diga A nova criatura é As coisas velhas Se passaram Eis que tudo se fez novo Por causa da justificação Você recebeu Uma nova natureza Você não tem passado Aos olhos de Deus Por isso que não há Culpa e condenação Para você Porque o seu passado Foi banido Lavado Purificado Eliminado Com o sangue de Cristo Quem está entendendo Diga aleluia A lógica de Deus Argumenta De coisas pequenas Para as grandes Como eu citei Mateus 6 Mateus 7 Mas também das coisas Grandes Para as pequenas Isto é Grande Perdão dos seus pecados A tua justificação Isso é grande Grande A sua glorificação Do Espírito Que você nasceu De novo no Espírito Isso é grande Grande A sua glorificação No corpo Jesus vai voltar A trombeta vai soar E você será arrebatado Você será levado Para o céu Está ligado Aidan Está ligado Grande Isso são coisas grandes Help me please I need to you Pay attention please Hold your horses Grande Wait a minute please I will call you Grande Coisas grandes Olha para mim Estou encerrando mesmo Coisas grandes Deus colocou O Espírito Santo Dele dentro de você Isso é grande Grande Deus escreveu Seu nome no céu Isso é grande Grande Deus Te abençoou Em Cristo Com toda sorte De bênção Isso é grande Grande Deus te livrou Da ira Dele Porque a ira dele Foi absorvida Por Cristo na cruz Isso é grande Grande Deus te resgatou Te comprou E te libertou Do domínio do diabo Da escravidão Do pecado Isso é grande Deus fez de você Sacerdote da nova aliança Isso é grande Deus Te fez filho Amado dele E nunca mais O diabo terá domínio Sobre você Isso é grande A lógica de Deus Argumenta também Das coisas grandes Para as pequenas Grande E aí Querido O inimigo O inimigo Sempre vai dizer Na sua mente E na minha também Estou finalizando Diga para o seu vizinho Aperta o cinto Diga para o seu vizinho Coloque toda a tua expectativa Em Deus E se prepare Para receber a ativação Da fé E do amor De Deus E da bondade De Deus Aqui Para o ano Vindouro Olhe para mim Por favor Você acha que Deus Vai lhe dar O que Ele está O que você está pedindo O diabo Coloca questionamento Você acha O diabo Questiona a bondade De Deus Para com você E sopra Na sua e na minha mente Você acha Olha aí Como é que está A sua vida Olha aí O diabo Nos leva A esse questionamento Na mente Olha como estão As suas finanças Estão negativas Você acha que Deus Está se importando Com as suas finanças Olha aí A sua vida Olha a sua saúde Você está tomando remédio Tem uma doença crônica Sua saúde Está debilitada São questionamentos Quanto a bondade De Deus Que o diabo Coloca na mente humana Olha aí O seu casamento Seu casamento Não vive em harmonia Em unidade Vocês não se amam Coisa nenhuma Não sabem viver Uma vida conjugal Você acha que Deus Está preocupado Com o seu casamento São os questionamentos Do diabo Olha aí Os seus relacionamentos Olha quantas pessoas Você já perdeu Que eram seus amigos E hoje São indiferentes Olha aí A sua vida O diabo Coloca questionamentos Olha a sua vida Sentimental Emocional A sua vida Sentimental Sempre foi Uma tragédia Um desastre Você acha que Deus Está se preocupando Com a sua vida Sentimental Está coisa nenhuma Mas eu vim aqui Para te dizer E finalizar Você pode E deve Acreditar Na bondade De Deus Para com os 365 dias Do ano vindouro Se Deus fez Coisas maiores Lá na cruz Perdoou Os teus pecados Te justificou Te fez Nascer de novo Te tornou Filho dele Escreveu Seu nome No céu Trouxe o espírito dele Para morar Dentro de você Glorificou O seu espírito Fazendo você Nascer de novo E tantas outras Coisas Por acaso Há alguma coisa Que Deus não Possa fazer Por você É exatamente O questionamento Que Paulo faz Em Romanos 8, 32 Aquele que nem Mesmo a seu próprio Filho Poupou Antes O entregou Por todos Nós Como Paulo diz Como Não nos dará Também com ele Todas as coisas Diga como Não nos dará Também com ele Todas as coisas Que todas as coisas São essas Por favor Aidan Que todas as coisas São estas O pão sobre a sua mesa As vestes Para o seu corpo O dinheiro Para você pagar Suas contas A paz No seu coração A alegria De viver A certeza De dias melhores A paz No meio Do caos E da tribulação Todas as coisas Porventura Não nos dará Com ele Todas as coisas E eu encerro O salmo 5 Verso 12 Que é o último Versículo do salmo O salmista De novo Está falando da bondade Eu citei o salmo 103 No início Só não vou citar novamente Por causa do tempo Eu citei o salmo Primeiro Salmo 1 Eu citei o salmo 65 11 Coroas o ano Da tua bondade E agora Eu vou encerrar Com o salmo 5 Verso 12 RC Por favor Tu Senhor Abençoarás o justo Circundá-loás Da tua benevolência Como de um escudo Vamos ler Todos juntos Salmo 5 12 RC 1, 2, 3 Já Pois tu Senhor Abençoas o justo Tu circunda Não Essa é a TB Essa é a tradução brasileira Eu quero a RC Você tem aí querido? Não tem? Então deixa comigo Vocês acreditam em mim? Se vocês acreditam em mim Quanto mais na bondade do Pai Diga uau A RC diz assim Tu Senhor Abençoas o justo Circundá-loás Da tua benevolência Como de um escudo Diga benevolência Na R Na NTLH Diz assim Tu Senhor Abençoas o justo E os cercas Da tua bondade Diga bondade Mas na TB TB Tu Senhor Abençoas o justo E circunda-o Circundá-loás Com o teu favor Diga Benevolência Na RC E na RA Diga por favor Bondade Na NTLH Diga por favor Favor Na TB Na TB Tradução brasileira Ei Esse versículo Está dizendo o seguinte Eu termino com ele Falando Que Deus é bom E se preocupa Com a sua vida Nos mínimos detalhes Inclusive Deus cerca você Deus cerca você Da sua benevolência RCRA Deus cerca você Protege você Ata você Coloca uma cerca Ao seu redor Da sua bondade NTLH Deus cerca você Circunda você Coroa Protege você Com o seu favor Favor Benevolência Bondade Benignidade É tudo a mesma coisa Aqui está Simbolicamente O manto de Jesus A glória de Deus No Velho Testamento Quando Moisés Disse para Deus Que queria ver a sua glória Lá No original Glória significa Bondade Favor Benevolência Cuidado Benção E O manto de Jesus É um manto de justiça Por isso Talite Que os judeus usam Para orar E se cobrirem Ele é branco Porque branco Aponta para a justiça E eu vou vestir Esse crente aqui Por nome é Aidan Ele está em Cristo Ele está escondido Dentro de Cristo Então ele está justificado Pelo sangue de Cristo Por isso que Paulo Diz em Colossenses Capítulo 3 Versículos 1 a 3 Portanto Se já ressuscitaste Com Cristo Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo Está sentado A destra de Deus Pensai nas coisas Que são Do alto Do céu E não da terra Por que? Aí no verso 3 Paulo responde Por que o crente Tem que viver Com a mente no céu Porque já estáis mortos E a vossa vida Está escondida Com Cristo em Deus A vossa vida Está escondida Com Cristo em Deus Agacha aqui um pouquinho Por favor Faz de conta Que eu sou Cristo E eu Escondi Escondi a vida Desse crente justo Entenderam? Mas agora Esse Manto aqui Esse talite Simbolicamente Aponta para a justiça De Cristo Que te tornou limpo Puro Mais alto Do que a neve Esse talite Talite Vem de justiça De Cristo Significa justiça Talita Comi talita Vem de talite Por isso que os judeus Se cobrem de talite Que aponta para a justiça De Deus Aqui é o talite Simbolicamente Que aponta para a justiça De Cristo Eu vou vestir Esse crente Que nasceu de novo Com o talite Com o manto Da justiça De Cristo De modo que A justiça De Cristo Que é a sua Bondade Que é o seu Favor Que é a sua Benevolência Que é a sua Benignidade Vai circundar Cercar Proteger Cobrir Atar Guardar A vida Desse crente Justo Os 365 Dias Do ano De 2018 Quem está entendendo Diga três vezes Aleluia 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 Pronto Ele está com um talite Isto é Com o manto Da justiça De Cristo Talite Vem de justiça Que significa O manto De Cristo Sobre o crente Quem é justificado Pelo sangue Tem o talite espiritual Diga aleluia Agora O que que esse talite Que é a bondade De Deus Que é a proteção De Deus Que é a benignidade De Deus Que é o favor De Deus Conforme eu citei Romano 512 Desculpem Salmo 512 Salmo 512 Faz com o crente Protege ele Cerca ele Do favor De Deus Da prosperidade De Deus Das bênçãos De Deus E simbolicamente Eu vou colocar Um cerco Uma proteção Um muro Uma muralha Ao redor desse crente Vem aqui por favor A muralha Rápido Correndo por favor Ripa 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 Rápido Cicule 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 Romanos capítulo 8 Versículo 31 Que diremos Pois estas coisas Olha As tribulações Vão tentar destruir Esse crente Mas ele está Cercado Pelo talite De Deus Isto é Pelo favor Pela bondade Diga Deus é bom Os 365 dias Do ano Desse crente Justificado Pelo sangue De Cristo Que está lá No meio Que é o Aidã O ano dele Está cercado Da bondade De Deus E aí Paulo fala Do cântico De vitória De Romanos Capítulo 8 Versículos 31 A 39 Que diremos Pois estas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que não poupou Seu próprio filho Antes o entregou Por nós Porventura Não nos dará Com ele Todas as coisas Quem tentará A acusação Contra os escolhidos De Deus É Deus Quem os justifica Quem os condenará Pois é Cristo Que morreu E antes mesmo Ressuscitou E está sentado A direita De Deus E intercede Por nós Quem nos separará Do amor De Cristo A tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez O perigo Vou destruir Esse crente Que tem o talit A justiça Esse crente Que tem a bondade De Deus Eu vou destruir A tribulação A angústia A perseguição A fome A nudez O perigo A espada A morte vai destruir Ele quer ver A morte vai A morte vai Segura Obrigado Aí o diabo prostrado Diz assim O diabo de joelhos Diante do Senhor Jesus E do crente Justificado Pelo sangue De Cristo Diz Pelo que eu estou certo Que nem a morte Nem a vida Nem os anjos Nem os principados Nem as potestades Nem o presente Nem o porvir Nem a altura Nem a profundidade Nem Alguma Outra Criatura Nos poderá Separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Amém